Médicos não são doutores a não ser que tenham doutorado. Nem advogados são doutores se não tiverem doutorados. Por isso que eu chamo juízes de meretíssimos, não chamo de doutores. Advogados eu chamo pelo nome, delegados eu chamo pelo nome, promotores eu chamo pelo nome. Médicos são empregados do plano de saúde dos pacientes, e se eles trabalharem numa clínica dos pacientes, o plano de saúde e também dos outros médicos que são donos da clínica. Parem de achar superiores e melhores que os outros, só porque vocês vêm de lares abastados e formam-se na faculdade e mais elitistas de todas, porque vocês não são superiores e melhores que os outros. Vocês devem servir, médicos servem, cuidam dos pacientes, não os destroem, igual vocês têm tentado fazer comigo, seus médicos charlatões do caralho. Vocês vão pagar-me muito caro, todos os que me machucaram. O processo vai rolar e vocês vão pra cadeia, pra solitária, onde vocês não serão estuprados, seus imundos do caralho.